Hey guys, terminei o ginásio agora e vamos fazer bolo today Ok, porque estou com vontade de comer bolo e são 8, não sei da tarde ou da noite, aqui é indiferente Venham, o que eu vou levar? Tripé O meu tripé está todo estragado Vamos fazer bolo hoje A minha cozinha está uma porcaria Existem tipo 4 cozinhas aqui no meu andar, mas esta aqui está muito porca Olhem como é que a cozinha está limpa Vocês não sabem o que é que, vocês não viram antes e depois, mas eu vi Mas eu vi, está muito melhor Muitas pessoas vão ficar assim Ah Cristiano, como burro és para lavar a loiça dos outros Pessoal, eu não consigo cozinhar em sítios que estão sujos E o problema de várias pessoas é que vão ficar assim Ai não, não fui eu que fiz isso Eu não me importo, alguma vez vocês ouviram dizer Ah, alguém morreu porque lavou a loiça dos outros Não, pronto, eu não vou ficar a fazer isso sempre Então vou deixar uma nota aqui na cozinha a dizer que da próxima vez vou recortar para a residência Esse é um bom exercício para vocês saberem que algumas coisas vocês têm de deixar ir Vocês não vão estar a sofrer por causa de algumas loiças e tudo isso Eu não sei como é que se faz um bolo Vou pesquisar na net como é que se faz um bolo Mas eu não sei como é que se faz um bolo Eu tenho um saco, eu acho que vem lá a dizer as receitas E vou passar a cozinha agora para ver qual é que é a receita do bolo Porque eu não vou ficar aqui a pesquisar na net sabendo que tenho Sabendo que tenho cá um papel Um papel não O coisa do bolo e não vou estar aqui a pesquisar muito É isto Então, hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer bolo Espera, isto aqui está muito confuso, calma Então, pessoal, está a valer aqui e o bolo é muito tímido Vou untar isto com manteiga Manteiga e farinha Boom! Já... está quente até demais... O forno está a 180 graus E agora vou fazer a mistura Vocês, galera, eu consegui Chega de bater Esta é a melhor parte Esta aqui Pronto, não vou lamber aí porque... Até que está limpo Não vou lamber aí porque senão me corta lima A melhor parte de cozinhar é esperar até esta parte E fazer isto So, so good Então vamos meter no forno Vamos Onde é que está a minha espátula? Roubaram Está aqui Afinal foi um engano, não roubaram Está aqui Pronto Agora vou precisar de fazer uma manobra aqui para meter tudo isto aqui dentro Yummy! Já meti a cena num forno E agora vou esperar para aí 30 minutos A 50 Alguém me arranja um tripé, por favor Vou-vos ensinar a história agora Sabem que no Egito ficam assim Sabem como é que isso se chama? Lei da frontalidade Ficas assim 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 Chega Tenho pelos no nariz Eu não sinto O que é que eu não sinto? Eu não tenho Que calor Por favor Imagine Imagine If I burn It out How would it be? Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Não tenho ideia Só sabem o que é que eu vou fazer agora? Porque Eu ainda não jantei Vou querer fazer Massas Massas com Massas com atum O meu professor está sempre assim Vocês têm de fazer Todos os típices Na próxima ela tem de trazer todos os típices Afinal fiz estudos típices Galera da hell Eu estou na universidade e estou fazendo a minha vida Eu não vou fazer nenhum tpc Porque eu já sou um adulto Quem precisa de me dizer Aaaaaah I'm almost exploding like right here and right now Ser adulto com Cristian é assim É esquecer tudo Ah, é fazer a massa Vamos fazer Vamos fazer Bala Eu sei que se diz malabarismo Mas balabarismo é engraçado Então agora o que é que se faz? Lavar a loiça Ah guys, bora conversar O bolo vai estar daqui Vai estar pronto daqui a 10 minutos I guess Eu vou ter de esperar 10 minutos para a máquina terminar de lavar E utilizar o Eu acho que é o filtro Mas tenho de pegar isso Dentro da máquina de lavar Que termina daqui a 10 minutos E agora fica aqui A fazer o que? Nada A fazer o que? E eu vou e vou e vou e Uma técnica que eu aprendi com o meu amigo Vocês estão a ver isto? Fazem assim Pup Dentro do bolo para ver se Sai todo o coiso ou não? I hate waiting That's good to my fucking room Eu tenho de fazer com cebolas ou não? Tenho de fazer Eu sempre fico um pouco emocional Quando descasco a cebola Mas Enfim É uma coisa só a mim É uma coisa tipo individual Sempre fico emocional Quando descasco a cebola Se tiver descascado pronto Vamos ver Ah Ai F*** F*** Mite I'm gonna grab it all Yeah, yeah Cause it goes on Já tá Eu penso que já tá pronto As pessoas que estão a falar muito na tua vida Let them talk Let them talk Deixem-nos falar Lá vem a hora da verdade Calma Eu vou preparar aqui o cenário Consistência Ainda eu não terminei de vlogar e eu já queria forçar-vos o vídeo na cara Updates Temos updates Updates A massa Está feita Vou comer com Hashi Os pauzinhos Guys Está aqui a massa Vou comer o meu jantar Agora Que não é o motivo Que não é o motivo Fui só Ei Seu 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 Ah Por favor Escrevi a carta Para lavarem a doença Acabou-se o dia Amanhã a gente conversa Amanhã vou fazer gym se calhar Vocês aprenderam hoje a fazer bolo Não sabiam fazer bolo Vocês aprenderam comigo E é isso Ponto Period Bye guys